A minha mais recente viagem levou-me a Viena, cidade da música e da arte, na qual destaca-se o artista Gustav Klimt. Grande pintor e ilustrador, foi um dos maiores e mais influentes artistas do século XIX na Europa, especialmente na sua terra natal, a Áustria. Gustav Klimt foi o fundador do movimento Secessão de Viena, que recusava a tradição académica nas artes e que marcou intensamente a vida social austríaca da capital nos finais do século XIX. Foi um daqueles artistas que marcaram um antes e um depois da sua passagem, sem dúvida que era um transgressor genuíno e um comunicador de vanguardas. O seu registro artístico está presente em toda a cidade, desde museus, teatros, palácios, universidades, escolas e outros lugares importantes de destaque social. Nos seus trabalhos estão documentadas as várias fases da vida do pintor. Podem ver-se desde os seus primeiros desenhos gráficos marcados pelo classicismo sereno até a opulência da fase do estilo mosaico bizantino, passando pelas artes decorativas associadas à arquitetura. Paisagens e desenhos da sua fase mais erótica, tardia, voltariam a motivar a polémica, que o artista contornou recusando-se a expor publicamente os seus trabalhos. A sua obra mais emblemática, O Beijo, é mundialmente reconhecida e baseia-se em si mesmo e na sua amante, Emily. A mulher fatal aparece submissa e comunica uma sexualidade latente. O Beijo constitui o auge do período dourado e torna-se o emblema da secessão. Com sua morte, deixa um vasto legado de pinturas, mosaicos, bolsos, objetos de arte e as suas exposições continuam a arrastar milhões de visitantes.